A Marvel divulgou o primeiro trailer da série Mestre Marvel nesta terça, 15, 3, e chamou a atenção dos fãs da personagem. Mestre Marvel, nos quadrinhos, tem o poder de mudar seu próprio corpo de acordo com suas necessidades. No trailer, o superpoder que mostram é um inédito, relacionado à projeção energética por meio de um bracelete. Antes de continuar o vídeo pedimos muito a sua ajuda, pois você é muito importante para o canal, e se você gosta do mundo nerd, você está no lugar certo. Temos conteúdo toda semana. Então se inscreva, deixe o like, ative o sininho e compartilhe e siga o nosso Instagram. Nas redes sociais, a recepção foi dividida. Embora parte do público tenha ficado entusiasmado, outra parte não gostou da reimaginação da personagem para o universo cinematográfico Marvel, em seu. Uma justificativa para o nariz torcido, é que o poder de transmutação é importante para o arco narrativo dela, que é uma adolescente e aprende a aceitar melhor seu próprio corpo a partir da descoberta do superpoder. Aconteceu alguma coisa? Não, porque ouviu alguma coisa? Kamala? Como se sente? Cósmica. A série estreia em 8 de junho no streaming. Confira comentários do Twitter. Parece que algumas pessoas gostaram da mudança e outras não. Mais e você ponto? Gostou do novo poder da Ms. Marvel? Deixe sua opinião nos comentários. Sou uma super-heroína? Obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva, deixe o like e compartilhe, pois sua inscrição é muito importante para o nosso canal. Até o próximo vídeo.